Saudações e complicações, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, hoje aqui no GMT-3 a gente tem um vídeo mega especial e a gente já começa esse vídeo com o meu convite para que você se inscreva aí no GMT-3, caso você não seja um inscrito e seja muito bem-vindo à nossa família. No vídeo de hoje a gente tem não só um, não só dois, não só três, nós temos quatro relógios, um review quádruplo aqui no GMT-3, nunca aconteceu da gente avaliar aqui quatro relógios no canal e é o que a gente vai conferir no vídeo de hoje, esse vídeo ele é patrocinado pelos nossos amigos da New Look Time a New Look Time cedeu aí, emprestou essas máquinas para que a gente pudesse fazer o review aqui e a gente vai conferir nada mais nada menos do que quatro divers, se tem uma marca que todo brasileiro gosta é a Orient. Acredito que seja uma das marcas mais nostálgicas aqui do nosso país, muita gente curte, sempre lembra aí de um avô, de um pai, eu tenho nossa dois relógios dos meus avós que eram Orient, os famosos Orient 3 estrelas, e essa história de sucesso perdura até os dias de hoje e se tem um estilo de relógio que o brasileiro ama, é o estilo de mergulho. E no vídeo de hoje a gente vai conferir quatro divers da Orient. Pessoal da New Look Time está com uma promoção mega especial, a gente se uniu aqui, uma parceria entre o GMT-3 e a New Look Time para poder proporcionar para você um Orient de mergulho novo aí no seu verão, a gente tem esses relógios, eles têm toda a cara do verão, uns relógios de mergulho aí para você curtir na praia, caso você seja um mergulhador profissional ou aquele mergulhador de areia que fica só ali de olho na praia, com certeza esses relógios vão te acompanhar e vão fazer muito bonito. Ah, claro, também tem aquela vantagem dos divers, né, são relógios concebidos para serem utilizados num ambiente extremamente hostil. A gente está falando aí de vento, de água salgada, a gente está falando de relógios que serão submetidos aí à pressão, então é nos relógios de mergulho que as marcas têm ali as suas vitrines, né, tudo aquilo que eles podem colocar em termos de tecnologia, geralmente nos divers a gente confere, e não é, hoje a gente vai conferir máquinas aqui com uma resistência mínima de 200 metros de profundidade, então são relógios realmente muito robustos. Essa é a nossa parceria da New Look Time e o GMT-3, o que a gente ganha, Leandro? No link da descrição desse vídeo tem uma página só sobre relógios de mergulho, que é a New Look Time, está com uma promoção aí para o verão de 2022, essa promoção desse cupom vale até o dia 31 de janeiro, o cupom é GMT-3, você utilizando esse cupom no site, nesse link, em todos os relógios dessa página, relógios de mergulho, aí para o verão, você vai ganhar, além dos preços que já estão promocionais, mais 3% de desconto e também uma Necessaire aí para o seu verão, né, cada marca que tem lá, lá tem várias marcas, tem Citizen, tem Orient, tem Seiko, e cada relógio, cada marca que você comprar lá, você vai ganhar uma Necessaire aqui, feito num tecido de neoprene, bem legal para você guardar os seus objetos na praia. Sem mais delongas, vamos conhecer 4 Divers, 2 aqui com um design totalmente nacional, que são os Poseidon, e nós vamos conferir 2 relógios também aí, inclusive tem até um M-Force, que é, nossa, o relógio é simplesmente sensacional. Então agora eu vou colocar as minhas luvas que eu ganhei do meu amigo Anderson, da Maurice Moriac, e nós vamos tirar alguns plásticos aqui na mesa, bora para a mesa conferir esses 4 Divers que a gente tem aqui da Orient, um oferecimento da New Look Time. Agora sim, a gente está com eles aqui todos alinhados, já tirei os plásticos e agora a gente vai conferir essas 4 belíssimas máquinas e vamos começar com esse carinha aqui, vamos afastar aqui os outros 3 e vamos conhecer agora o novo Poseidon, olha só, para este Diver, esse relógio ele tem 42 milímetros, ele tem 45 milímetros na distância entre os pinos, de altura ele tem 14 milímetros e de pulseira ele tem 22 milímetros de pulseira. Esse bracelete aqui, ele é em aço inox e ele é escovado, ele não tem, a fixação dele é por pinos, não são parafusos e ele tem o fecho deployant com trava de segurança. Fechozinho aqui assinado e essa pulseira ela é fixada na caixa por parafusos. É uma característica da linha Poseidon, nós temos aqui tanto neste modelo no novo Poseidon quanto nesse Poseidon aqui, edição limitada, a fixação deles é por parafuso na caixa. Vem uma chavinha e você também tem a opção de duas pulseiras, para você dar uma variada aí no visual. Os prós desse tipo de fixação é que fica muito mais robusto você fixando a pulseira com esses parafusos. O contra é que limita um pouquinho a sua utilização, se você quiser utilizar uma pulseira em couro, você não vai conseguir exatamente porque só os modelos que possuem esse tipo de fixação aqui, você vai ter condições de utilizar. A caixa desse carinha aqui é em aço inox e o legal é que esse relógio aqui, ele tem válvula de hélio. Aqui nós temos o HE, aqui ó, nós temos aqui uma válvula de hélio nesse relógio. Cristal mineral, não temos safira aqui, mas o legal desse cristal mineral é que ele tem um tratamento antirreflexo, você vê um tom azul bem legal. Nós temos aqui um bezel com um insert em cerâmica e todo esse bezel aqui, ele tem aplicação de lume, fica bem legal. Você está conferindo aí o lume desse modelo. Ele é de 90 cliques anti-horário, como um bom diver. Acionamento com luva aqui não é difícil, se você tiver uma luva de mergulho, você não vai ter grandes dificuldades de você fazer o ajuste. Aqui nós temos um relógio de mergulho de essência, você tem aqui uma belíssima legibilidade, você tem um fundo preto fosco com os índices aqui com aplicação de lume, índices bem grandes, aqui os ponteiros tradicionais da linha Poseidon, você tem flecha na hora, você tem espada nos minutos, ponteiro de segundo aqui na cor vermelha e o legal que ele tem ali também aplicação de lume. Caso você estiver mergulhando à noite, você querer saber se o relógio está funcionando, só você olhar ali que você vê o ponteiro se mexendo ali embaixo da água durante a ausência de luz, aí você sabe que o relógio está funcionando. Esse relógio, ele tem o Day-Date, então você tem tanto o dia da semana em português e em inglês, quanto a data também. Esse movimento aqui é o F4902, já é um modelo já bem famoso da Orient, mas ele não é um movimento muito moderno, ele não possui rack e não possui corda manual, tá? Ele tem 21 joias e a reserva de marcha dele é de aproximadamente 38 horas. Então, todos esses quatro relógios que você vai conferir aqui, a coroa é rosqueável, mas aqui a gente não tem o rack, você puxa aqui para fazer o ajuste de hora e o ponteiro de segundo continua se mexendo e você não tem a corda manual. Você gira aqui e você não escuta nenhuma engrenagem dando a corda manual. A gente dá a rosca aqui, pronto. A coroa tem o logotipo Orient aqui em alto relevo, o caseback dele é rosqueável. Então, esse aqui é o novo Poseidon, esse relógio, o preço dele é de R$ 2.088 no site da New Look Time, você usando aquele cupom, já sabe, tem aí um desconto e você também leva aquela Necessaire. Bom, agora que a gente conferiu o novo Poseidon, nós vamos conferir o Poseidon em titânio. Nós temos aqui um modelo em aço inox e aqui a gente tem um modelo totalmente em titânio. E a gente já nota aqui a diferença de tamanho desses dois carinhas no Poseidon Edição Especial em titânio. Esse relógio aqui é uma série limitada, nós temos um relógio de 46 milímetros. É bem visível aqui a diferença de tamanho. 46 milímetros nós temos aqui, e na distância entre os pinos nós temos aqui 50 milímetros de altura, são 16 milímetros e a pulseira são 24 milímetros. E é na mesma configuração do novo Poseidon. São elos sólidos, a fixação se dá por pino, ele possui aqui um micro ajuste na pulseira, no fecho deployant. Temos aqui toda a pulseira e a caixa é feita em titânio, um relógio bem leve. Está aqui o fecho deployant assinado e nós temos aqui um micro ajuste. No novo Poseidon você também tem esse micro ajuste em três posições. E aqui nós temos essa robusta pulseira e a pulseira fixada da mesma forma que o novo Poseidon. Você tem aqui esses parafusos, vem a chavinha para você fazer a troca e também duas pulseiras. Esse cara, assim como o novo Poseidon, também tem a válvula de hélio que você confere bem aqui. Aqui nós temos também um bezel unidirecional de 90 cliques com insert em cerâmica e aplicação de lume também nesse bezel. Aqui também nós temos um cristal mineral. Não temos safira por enquanto nesses dois modelos aqui. Tanto o novo Poseidon quanto o Poseidon. A cor desse modelo é uma cor verde e na mesma forma que a gente tem aqui uma aplicação de anti-reflexo. Nesse modelo aqui também a mesma coisa, você vê o tom azulado. Fica bem legal. O movimento desse daqui já é diferente. Aqui a gente tem o F6722. O movimento de 21.600 oscilações por hora. Aqui nós já temos a corda manual e também temos o REC. Ou seja, você puxa aqui a coroa, o ponteiro de segundo ali travou. E nós temos a corda manual que inclusive você pode notar uma complicação que esse relógio tem que é um indicador de reserva de marcha. Você está dando corda aqui e você vê ali a quantidade aproximada de horas subindo com a corda que a gente está dando. Essa é uma característica desse relógio que é um indicador de reserva de marcha. Temos aqui a data na posição das três horas. Os ponteiros seguem o mesmo estilo da linha do novo Poseidon. Nós temos aqui espada nos minutos e temos aqui um ponteiro no estilo flecha. No ponteiro das horas, esse fundo aqui ele tem um acabamento, uma espécie de granulado. Fica muito legal, bem fosco. Amplia muito a legibilidade do relógio. Como um bom diver, tem aqui também grande aplicação de lume. E você confere o lume desse modelo em titânio. Tampa desse carinha também. Tampa em titânio também. E você tem aqui uma tampa rosqueável. Esse aqui. Mais um design nacional. Esse modelo aqui. O Poseidon. Muito similar. A gente pegar os dois e colocar lado a lado. Você tem aqui toda, realmente, o DNA da família. O bezel, bem semelhante. Enfim, são relógios bem parecidos. A coroa é a mesma utilizada nos dois modelos. Modelo que a gente acabou de conferir os dois. Poseidon. E agora a gente vai conhecer o Orient Triton. Ah, eu esqueci de falar o preço. Desse modelo aqui em titânio. Prestei esse relógio de R$ 2.848. E com aquele cupom, você consegue aquele descontinho. Bora conferir agora o Orient Triton. Aqui nós já temos um relógio menor. Nós temos aqui um modelo de 43mm. Menor em relação ao último que a gente conferiu. Nós temos um modelo aqui de 43mm. A distância entre os pinos é de 50mm, 13.5mm de altura. E na pulseira aqui, a gente já tem 22mm. A pulseira com elos sólidos. Fixação por pinos, bem semelhante ao Poseidon. Nós temos aqui um fecho deployant, também com trava de segurança. Temos aqui algumas etiquetinhas. Vamos dar um jeitinho nelas. E pronto. Opa. Pronto. Aqui. A pulseirinha desse camarada aqui. Aqui nós já temos um cristal de safira. A caixa dele é inox, no formato cushion. Está bem confortável. E o legal do diferencial desse modelo aqui é que a coroa dele é na posição das 4 horas. Aqui nós temos uma caixa que ela tem uma lateral polida. E aqui na parte de cima ela é escovada. E eu acho um detalhe bem interessante. É que existe uma espécie de vinco aqui entre o polido e o escovado. Eu achei um detalhe de acabamento muito legal desse Orange. Aliás, o relógio todo é muito bem acabado. Nós temos aqui uma coroa com um insert em alumínio. Na cor Pepsi, no vermelho e azul. O relógio tem um fundo azul metálico muito bonito. Esse mostrador é sensacional. Lembra muito o estilo de relógio dos anos 80. Acho que foi a época em que os relógios com esse tipo de bezel aqui teve uma popularidade muito legal nos anos 80. Então esse relógio acho que ele puxa um pouquinho daquele estilo. O movimento desse relógio aqui é o F672. Ele é automático. Também tem corda manual e rec. E aproximadamente 40 horas de reserva de marcha. A resistência desse carinha aqui é de 200 metros de profundidade. Esses dois Poseidon aqui, a resistência deles é de 300 metros de profundidade. Tanto o titânio quanto o aço inox. E aqui nós temos 200 metros de profundidade neste belíssimo Diver da Orient. Lindão demais, né? Nós temos aqui uma coroa com o logotipo Orient. Lindo demais esse relógio. E agora a gente vai conhecer a cereja do bolo. O Orient M-Force. Que é esse carinha aqui. Olha só que máquina sensacional. E para variar, eu esqueci de falar o preço desse carinha aqui. O preço desse relógio no site da New Look Time, R$3.313. Sem aquele descontinho com o cupom, hein? Usando o cupom você tem aí mais um desconto em cima desse valor. Vamos conferir agora este belíssimo M-Force. Aqui nós temos um relógio que ele sintetiza toda a robustez da linha Tool Watch da Orient. Essa linha M-Force realmente é uma linha de relógios, nossa, muito bonito. Você tem aqui de imediato alguns detalhes estéticos aqui que já te chamam a atenção. Você tem essa proteção lateral aqui, uma capa protetora de bezel. Você tem aqui também um vinco no metal aqui que protege o bezel. O bezel ele tem uma visibilidade, uma legibilidade muito legal. Esse daqui já é de 120 cliques, unidirecional. Muito legal. O aspecto visual desse relógio, a pulseira dele aqui no formato H, com o link H. Muito legal. Esse relógio aqui, ele tem a fixação dele é por pino também, mesmo fecho deployant com trava de segurança. E esse daqui tem um extensor bem aqui para você utilizar com uma roupa aí de neoprene. Você tem aqui alguns milímetros para te auxiliar. O acabamento desse relógio é simplesmente sensacional. Achei muito legal. Você tem um detalhe aqui nos ponteiros, na parte de trás do ponteiro. Ele é pintado de preto. Achei um detalhe muito legal. A legibilidade dele também é sensacional, desse relógio. Você tem aqui o preto fosco e essa grande área de aplicação de lume aqui, esses índices. Os ponteiros são no formato que foge do tradicional que a gente conferiu nos outros modelos. Eles são vazados. Deixa eu voltar aqui para você dar uma olhadinha. Aqui, os ponteiros são vazados, cara. São muito legais, esses dois ponteiros. E o ponteiro de segundo, na cor amarela, eu achei muito legal também. Vou fechar aqui. Sensacional esses modelos. Pronto, agora foi. Lindo demais. Orient M-Force. Show de bola essa máquina, né? O movimento desse relógio também é o F672. Ele é automático, tem corda manual, rack e aproximadamente 40 horas de reserva de marcha. Orient M-Force. Aqui na parceria da New Look Time com o GMT-3. Esse relógio aqui, ele custa R$4.007,00 no site da New Look Time, sem o cupom, com aquele desconto. Olha que linda essa caixa aqui, escovada. A vantagem é que você ter uma caixa escovada num tool watch, né? Que você está utilizando para mergulho. É mais difícil de aparecer nos arranhões. Eu achei muito legal. Essas quatro máquinas. Leandro, você viu alguma coisa que você não curtiu nesses modelos? Olha, um detalhe que eu não achei legal, né? Fora a falta de opção que você tem de utilizar outros tipos de pulseira, de você querer variar de repente com uma pulseira em couro e tal. É esse detalhezinho aqui entre a pulseira e a caixa. É um detalhe de design, mas eu acho digno de nota. Você tem aqui uma pulseira escovada e aqui a gente tem uma caixa polida. Então, eu acho que se tivesse invertido, né? Se aqui fosse polido e aqui fosco, escovado, daria uma continuidade melhor. Como, por exemplo, a gente confere aqui, nesse modelo, você tem aqui uma continuidade melhor. Eu achei só esse detalhezinho estético que não me agradou, mas enfim, isso é uma questão de gosto pessoal. Esses foram os quatro relógios de mergulho que você conferiu aqui no GMT-3. E aí, qual foi o que você mais curtiu? Eu gostei demais de todos. Mas eu tenho um Qzinho meio vintage. Esse modelo aqui com o Bezel Pepsi. Eu fiquei apaixonado. Vida em safira, caixa, formato cushion, extremamente confortável. Eu fiquei apaixonado. Esse M-Force aqui, então, meu Deus do céu. Que relógio, cara. Que tool watch. Lindo demais. Qual foi o que você mais curtiu? Queria agradecer ao pessoal da New Look Time por terem emprestado aqui essas quatro belíssimas máquinas para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais sobre os divers da Orient. E para fazer esse vídeo, eu estou aqui com um, um, um Aqualand. Em breve você vai conferir esse carinha aqui no canal. Lá no link lá da New Look Time tem Aqualand também. Deixa de conferir não. E desconto com o cupom. Um grande abraço. Que Deus possa te abençoar sempre e cada vez mais. E claro que a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.